Mãe Ninguém sabe mais do mar que eu Mas tive pai pra me ensinar Só que pensei depois que pai morreu Que eu quero ir além do mar Mãe Sua bênção que eu vou embarcar Vou embora do primeiro cargueiro Você marinheiro, volta o mundo inteiro Eu vou viajar Mãe Traz o lenço que eu já vou usar Vem fazer meu bota fora Mãe não demora que já tá na hora Se cuide a senhora Não chora, não chora que eu já vou embora Mas eu vou voltar Tem o tom de marinheiro Quem me fez dessa maneira Quem me fez dessa maneira Foi o tombo do saleiro Na virada da costeira E o balé da capoeira Como todo marinheiro Vou levar comigo agora Um pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Pelo mundo, mundo afora Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver um mundo Que nem vi o fundo do mar Mãe Sua benção que eu vou embarcar Vou embora no primeiro cargueiro Vou ser marinheiro Vou dar o mundo inteiro Eu vou viajar Mãe Traz o lenço Que eu já vou zarpar Vem fazer meu bota fora Oh mãe não tem hora Que já tá na hora Se cuide a senhora Não chora, não chora Mas eu vou voltar Tem o tom de marinheiro Quem me fez dessa maneira Foi o tombo do saveiro Na virada da costeira E o balé da capoeira Como todo marinheiro Vou levar comigo agora Um pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Pelo mundo, mundo afora Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver um mundo Que nem vi o fundo do mar Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver um mundo Que nem vi o fundo do mar Não há cupim, nem erosão Ou esmeril capaz de cacumer O que eu compus com tanta inspiração Se eu não errei a mão Tudo perdurará De geração em geração Até calcar a glória Abalará a fundação E deixará Pertas meus desiguais Nunca jamais me compreenderão Se eu não errei no tom Tudo prosseguirá E meu refrão ecoará No fundo da memória Ninguém decapitará O que compus apos dei Copa de Jequitibá Assombreia A obra capitula Que ao futuro eu ofertei Já foi pegando uma dianteira Arrastará a multidão E ficará no ar nessa estação Por um milhão de anos Luz ou mais Se eu não surtei de vez Ela resistirá A roda que tritura a moto Cada nova história Então depois Ao que compus Com o coração na mão Nunca haverá Definição Nenhum Tulos banais Se eu não menti demais Onde me dá razão Na hora H Estenderão a mão A palmatória Ninguém decapitará O que compus apos dei Copa de Jequitibá Assombreia A obra capitula Que ao futuro eu ofertei Já foi pegando uma dianteira Arrastará a multidão E ficará no ar nessa estação Por um milhão de anos Luz ou mais Se eu não surtei de vez Ela resistirá A roda que tritura a moto Cada nova história Então depois Ao que compus Com o coração Na mão Nessas tortuosas trilhas A viola me redime Greia ilustre Cavaleiro Contraféu No leste Acrime Use Dorival Caim Pai de Jackson do pandê Não caberá Definição Nem rótulos banais Se eu não menti demais Onde me dá razão Na hora H Estenderão a mão A palmatória Ninguém decapitará O que compus apos dei Copa de Jequitibá Assombreia A obra capitula Que ao futuro eu ofertei Já foi pegando Uma dianteira Ninguém decapitará O que compus apos dei Copa de Jequitibá Assombreia A obra capitula Que ao futuro eu ofertei Já foi pegando Uma dianteira Olha que eu não sou cabotino Que só sei fazer o fino Fiz assim desde menino Até meu coco bater Olha que eu não sou cabotino Que eu só sei fazer o fino Fiz assim desde menino De tanto coco bater Olha que eu não sou cabotino Que eu só sei fazer o fino Fiz assim desde menino Até meu coco bater Olha que eu não sou cabotino Que eu só sei fazê o fino Fiz assim desde menino De tanto coco bater Olha que eu não sou cabotino Que eu só sei fazer o fino Fiz assim desde menino Fiz assim desde menino Até meu coco bater pina Vou continuar Só no manjar De salto a agulha ela me tritura A cada passo em falso dela eu subo num cada falso No tablado e ali acorrentado Aos pés daquela que pisa leve na área da minha coronária Morro de bom grado De escarpina a casqueira, ela é maneira Voa, salta, repinica ao som do samba E como anda a bela abrindo janelas Nos olhares dos meus pares Batera dos safaris, só na tela Do salto ela não desce, nem atende a minha prece Profana aos pés da cama Me olha de cima, sente o clima Corte a fama de salto a agulha Ela mergulha e meu coração se derrara De salto a agulha ela me tritura A cada passo em falso dela eu subo num cada falso No tablado e ali acorrentado Aos pés daquela que pisa leve na área da minha coronária Morro de bom grado Do salto ela não desce, nem atende a minha prece Profana aos pés da cama Me olha de cima, sente o clima Corte a fama de salto a agulha Ela mergulha e meu coração se derrama Lá e menor Lá e menor E da-ya, da-ya E da-ya, e da-ya E da-ya, la-da-ya E da-ya, da-ya Oi, oi! Boa noite para quem está chegando agora, também para quem conseguiu assistir desde o comecinho. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro da série 12 Anos em Seis Violões, hoje cantando o nosso disco Sobre Palavras, também de 2009, como meu primeiro álbum, com letras do querido Mauro Aguiar, violão e músicas do Chico Saraiva. Além de eu adorar esse nosso disco, eu tenho que contar para vocês que o Chico é um dos maiores responsáveis por hoje eu estar na música. Ele foi a primeira pessoa a me convidar para o palco, alguns anos atrás já, indicada por uma professora em comum que a gente teve, né, Chico? A Regina Machado, querida. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio importante na época, o Prêmio Visa, e gravou um disco com participações especiais da Nausete, Seu Mar, Tereza Cristina, Siba, um monte de gente maravilhosa, e procurava uma cantora desconhecida para cantar todas essas canções no palco. Eu apareci. Espera aí que eu já conto um pouquinho mais dessa história para vocês. Antes, eu quero lembrar que a transmissão está rolando pelo YouTube e pelo Facebook, mas como no YouTube a qualidade de som e de imagem costumam ser bem melhores para quem está assistindo, eu convido vocês, como sempre, a clicarem aí no link do Facebook para assistirem pelo YouTube, tá bom? E por que sobre palavras, né, Chico? Esse nome tem muito a ver com o processo de composição das canções, que é mais comum, na verdade, para a maioria dos compositores, né, compor primeiro a música e depois a letra. É bem pessoal isso, na verdade, mas rola bastante assim. E nesse caso desse disco, o processo foi ao contrário. Mauro, poeta, enviou primeiro um calhamaço de letras para o Chico, e o Chico sobre as letras inventou as músicas e está aí, sobre palavras. Na época, então, eles me convidaram para a gente gravar três faixas para enviar para o edital super concorrido de gravação, que era o Projeto Pixinguinha, e a gente ganhou. Então, rapidamente, a gente já gravou em 2009, circulamos com esse disco desde então. Depois também ganhou outros editais, então a gente circulou bastante pelo estado de São Paulo e por outras capitais. uma das canções que a gente gravou, nessa primeira demo, inclusive, é essa próxima que a gente vai tocar agora para vocês. O que é isso? É isso. O que é isso? A Serra do Araripe, parirá um pau de araralado, Desenxabido Desenxabido E no ararão cariri inteiro, caberá num caminhão dourado, Então todo entupido, pau de araralçaram o desenxabido, E só parará pra piriri de algum desprevenido. E chegará sem pressa ao paraíso prometido, Sem pororoca de pó, sem pororoca de pó, Sem pororoca de pó, sem miar e doído, Só que de queixo caído o Ceará constatará o ocorrido. E disse eu não duvido, E disse eu não duvido, O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. O pau de arara ficará parado, E o que era longe vir ali do lado. Do que era longe vir ali do lado. E o carir inteiro, Meio que contrariado, Hoje estará resolvido. Que só sonhará colorido, Seu futuro arado aterrissado. Que só sonhará colorido Seu futuro arado aterrissado Que só sonhará colorido Seu futuro arado aterrissado Logo que me encontrou Mostrou sua dez Eu nem quis indagar porquês Nem se fazia jus Feliz e embasbacado ali Fugindo em vão dos seus ardis Já não sabia discernir o que era sombra E o que era luz Mas você despertou a minha insensatez Eu sequer pude ser sagaz Pois nunca lhe supus E até para zumbar de mim Do meu revés Minha mudez me fez Virar refém do bem que o seu olhar me fez E hoje eu vivo a perguntar Onde foi para meu chão Em que nuvens estão meus pés e as minhas mãos O que é que você não me diz? Já que estamos a sonhos Onde pôs meus dois olhos exaustos de ver Os seus dois olhos nus? Não lhe custa responder Onde está o meu coração? Já que desde que lhe vi Perdi noção Como estar pode ser bem capaz Que ele pulse sem mim de viés E eu preciso saber onde jaz Pra pousá-lo aos teus pés E eu preciso saber onde jaz Forando a Pampula Onde está o meu coração de Deus? Onde está o meu coração de Deus? Trate bem de quem tratou De entreter você pra ter Trégua pra sentir sabor E aprender com a própria dor Dor que se reduz A um pequeno mal E durante a trégua Se desfaz, fica só um sinal Pense bem em quem pensou Em você e propôs Pausa pra se recompor Papel de sofredor Sofredor chorão Sofridor em vão Mas durante a pausa Se desfaz na maior emoção Vida Um calor que dura Pausa Alegria pura Quem disse Saiu bem Pois deu paz E lhe fez ver Muito além Da urgência habitual Muito mais do que o mundo real Bem depois do juízo final Numa trégua da vida Que passa o melhor carnaval Pense bem em quem pensou em você Pense bem em quem pensou em você Propôs Propôs Pausa pra se recompor Papel de sofredor Sofredor chorão Sofridor chorão Sofridor em vão Mas durante a pausa Se desfaz na maior emoção Vida 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 Muito mais Muito mais Bem depois Muito além da urgência habitual Muito mais do que o mundo real Bem depois do juízo final Numa trégua da vida Que passa o melhor carnaval Algumas pessoas me perguntaram esses dias Mas, Verônica, como foi essa ideia de apresentar uma série com violonistas? Bom, gente, além de eu tocar violão desde pequena Sempre, na verdade, pra me acompanhar Que é o que eu queria mesmo Era cantar Mas eu sempre reparava muito no violão E eu comecei a reparar também Que na carreira Provavelmente por isso Por eu tocar Eu sempre tive muito mais atrelada a violonistas Do que a pianistas, por exemplo Sendo eles, pra minha sorte Relevantes aqui no contexto nacional O violão é um instrumento central Extremamente popular na música brasileira, né, Chico? Boa parte da história da nossa música Se constrói numa relação muito íntima Entre voz e violão Desde a forma de reharmonizar as canções Como faz, por exemplo, o João Gilberto Ou na forma de compor uma harmonia no violão E disso nascer a melodia Como faz o Guinga Acho que você também faz bastante assim A partir de uma levada arpejada Como o Gilberto Gil Ou na criação da melodia das canções Através dos próprios arpejos do violão Dos acordes no violão Como no caso do Baden-Powell E ainda existe a questão Da alternância do papel do violão Ora como acompanhante do canto E ora como solista Que é justamente o tema do livro Violão-Canção do Chico Saraiva Em que ele entrevista expoentes Super importantes da música brasileira Do violão Como João Bosco Paulo Belinati Sérgio Assadi Falando desse tema E é um lindo trabalho, né Chico? Muito elogiado Muito bacana que você tenha feito isso Então vamos voltar para o nosso disco Uma canção inspirada Na dificuldade física dos sanfoneiros Que carregam o peso da sanfona Uma vida inteira nas costas Chico vai cantar para a gente Sou sanfoneiro E fungo fole da sanfona Até vira poeira Sanfoneiro E fungo fole Até vira poeira Sou sanfoneiro E fungo fole da sanfona Até vira poeira Sanfoneiro E fungo fole Até vira poeira Mesmo que chegue a derradeira Eu vou resfolegar Enquanto o mundo me escapola Eu brinco na fronteira Tô mais pra lá do que pra cá Mas se o cara do candido Tá querendo ser capa bem Na hora H Já troncho pra desencarnar Eu faço a sanfona chia Despacho qualquer carpideira Pra que chabar Minha sanfona brasileira Meu chabal Que no forró Não me deixa só Minha sanfona brasileira Meu chabal Que no forró Não me deixa só Sou sanfoneiro E nem me falem da sanfona pendura chuteira Sanfoneiro E nem me falem pendura chuteira Sou sanfoneiro E nem me falem da sanfona pendura chuteira Minha sanfona sapenada ainda levanta pó Em cada toque essa danada Em cada toque essa danada cediu uma fogueira Pra não passar pro mar pior Mas se a vida na carreira Quer fechar meu paletó de madeira E o nó Já tá me apertando o gogó Eu mando um acorde maior E abraço a mulher guerrilheira de Mossoró Minha sanfona brasileira Meu chabal Que no forró Não me deixa só Minha sanfona brasileira Meu chabal Que no forró Não me deixa só Minha sanfona brasileira Meu chabal Que no forró Não me deixa só Sou sanfoneiro E fungo fole da sanfona até vira poeira Sanfoneiro E fungo fole até vira poeira Sou sanfoneiro E fungo fole da sanfona até vira poeira Sanfoneiro E fungo fole até vira poeira Sou sanfoneiro A pele pra pele, maluco Ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o rato Antes que tu te sufoque A pele pra pele, maluco Ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o rato Antes que tu te sufoque Ela é que dispensa o papo Ela é que te faz profundo Ela é que tu roça o mundo Que se tatua em tua entranha Ela por você apanha Ela guarda o seu afeto Ela é o seu melhor projeto Nunca vai ser uma estranha A pele pra pele, maluco Ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o rato Antes que tu te sufoque A pele pra pele, maluco Ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o rato Antes que tu te sufoque Ela é que repensa o fato Sem ficar se remoendo Ela é que acaba vendo pelos poros O que ninguém ficou sabendo Ela não quer ser fronteira Ela não quer ser limite Ela é que te permite Ser uma pessoa inteira Ela é que fica A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aí, né? E não deixa de avisar os amigos Que é super importante pra gente Que essa série chegue Pra quem curte música brasileira Vamos fugir um pouquinho Do repertório autoral do Chico Agora Pra falar de outro Chico O Buarque Que junto com Francis Reim Nos deu essa preciosidade A gente tocou juntos Com Francis Essa música No Sesc e Vila Mariana Né, Chico? E foi um show Bem emocionante pra mim Eu vou lhe deixar A medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco Do Pixinguim assim O resto é teu Trocando em miúdos Pode guardar As sobras de tudo Que lhe chamam o lar As sombras de tudo Que fomos nós A marca do amor Nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás, aceita Uma ajuda Do teu futuro amor Pro aluguel Devolvo, Neruda Que você me tomou Nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade A leve pressão De que já vou tarde Sem fazer alarde Sem fazer alarde O que você me tomou O que você me tomou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E faz lá minha onda sonora amarejar Minha voz labareda do samba no preu É mandinga que alegra, é milagre, é luar Trago no meu bungar um batuque a granel Que alaga meu sangue de orgulho orubá Eu sou brasileira, beiradeira e força repentina Esquento o banho de cheiro pro coro da minha cantiga Minha garganta de seda é sedução desabrida Aprendida na fonte escondida de Oxum Oxum Eu sou curandeira, rezadeira e tenho a voz calura Um guento e encanto que ponho no corpo uma mulengo cura A lama que me ilumina na hora da reza clara É a calma colhida no colo de nanã Minha voz alameda do samba no pé É candauga que afaga É luz negra, mulher Trago em meu patuar Talismã de Guiné Que garante meu canto em qualquer canto que eu for cantar Ainda que eu for cantar Ainda que eu for cantar Eu adoro essa música, gente, muito astral, né? Mas a gente se despede agora de vocês com uma música dedicada ao ato mais corriqueiro do ser humano, o erro. O bichinho bom para treinar o erro que nem a gente, né? É uma vida. Bom, eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia, pela participação de vocês aqui nos comentários. Eu vou ler com calma cada um deles quando a gente terminar. É muito bom ver o que vocês estão sentindo. Importante de sempre dizer que esse projeto foi selecionado pelo programa de ação cultural PROAC Expresso Lab. E eu espero vocês na próxima semana, mesmo horário, mesmo canal. Curtam o vídeo, encaminhem para os amigos, que ele vai ficar aqui disponível para quem quiser rever também. E a gente se encontra semana que vem, em que eu recebo o violonista Marcelo Cabral para a gente falar do meu segundo álbum solo e terceiro de carreira. Porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Até terça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro sem a moça. O remorso é filho bastardo da culpa, aquela que não come a fruta, mas engole o caroço, aquela que não come a carne, mas não larga o osso, aquela que não vive a vida, mas espera todo suicida. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Todo erro encerro acerto, todo erro por começo, é um esboço do conserto, mundo farto do estilhaço, onde sempre amadureço, onde sempre me faço. Dessa obrigação do certo, do lugar pra lá de torto. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Recorro ao erro sempre que posso e erro e erro e erro sem a moça. Eu recorro ao erro sempre que posso e erro e erro sem a moça. Recorro ao erro sempre que posso e erro 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 e erro. Todo erro encerro acerto, todo erro é um bom começo, é um esboço do conserto, mundo farto do estilhaço, onde sempre amadureço, onde sempre me refaço. Dessa obrigação do certo, do lugar pra lá de torto. E aí 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 E aí